Música Feliz sábado, queridos irmãos! Como já podem ouvir, eu vou falar um tipo de português. Acho que vai dar para os que falam só espanhol também compreenderem bastante. E os que falam só português também dá para compreender. Então, como sempre, eu pedi paciência comigo, em que também você me pode ajudar a corrigir algumas coisas. Sempre esqueço algumas palavras que são diferentes. Estamos aqui, chegamos ontem com a minha esposa dos Estados Unidos. Este ano começou com bastante viagem. Acho que já é o país número 5 que visitamos neste ano. Estivemos em Bolívia, estivemos no país do Cuba, nos Estados Unidos, em Panamá e também aqui no Brasil. E vai continuar depois no Uruguai, na Argentina. E para terminar ainda as visitas em Chile e Colômbia em maio. E depois vem a Europa com diferentes países. Então vai ser um ano muito agitado. Como vocês sabem, não são viagens de férias. É viagens somente para compartilhar mensagens, para estudar com os diferentes grupos. Vamos ter um momento, um espaço apartado, separado, para dar um testemunho sobre a nossa visita dos irmãos do grupo lá em Cuba. Foi uma experiência muito especial. e gostaria de compartilhar com vocês. Talvez podemos mostrar algumas fotos também. É sempre uma coisa muito especial quando nós descobrimos um novo grupo. Nesse caso, um grupo em um país onde não sabíamos que existem cientistas que estavam estudando essa mensagem. mas já há uns anos, quase dois anos, tem um grupo lá que estive estudando a mensagem que nós estamos estudando aqui também. Se comunicaram com nós e poderíamos visitar esse grupo somente no mês passado. Ok. O tema meu aqui é um tema que, em parte, vocês já sabem. Quer dizer, que alguns de vocês já ouviram o grupo de Rio de Janeiro e o grupo de Florianópolis visitamos no ano passado e estudamos a previsão dessa meia-noite com eles. Vou repetir esse tema aqui porque ainda nessa plataforma não foi apresentado. Mas vou procurar também de fazer algumas coisas e tocar alguns temas e dar alguns pontos de vista que ainda não falamos nesses outros lugares. Então, aqueles que já ouviram repetição para vocês e para os outros talvez alguma coisa nova aqui. Podem abrir as suas apostilhas comigo na página 63. E o que vamos fazer aqui com a ajuda desses textos é repassar a história milerista. Acho que quase todos vocês estudaram bem a detalhe a história milerista. mas mesmo assim tem mais detalhes a descobrir. E nós queremos fazer um enfoque sobre os eventos que lideram o clamor da meia-noite. Vocês sabem que Lena White fala que o clamor da meia-noite para nós é como a luz que nos vai guiar que tem que guiar o povo de Deus até a chegada a Santa Maria de Jerusalém. Então, a compreensão desses eventos, o significado deles é muito importante para nós. E vou procurar de comunicar isso aqui nessa série de estudos que vamos ter. E podemos começar a ler aqui. De fato, eu gostaria de ler quase todos os textos. as outras vezes não tínhamos muito tempo para ler os textos. Mas aqui temos uma série de textos dos pioneiros também. E chamamos esse estudo Os Sete Trovões de Samuel Snow. Alguém que ainda não tem estudado Os Sete Trovões aqui nesse grupo? Ok. Os Sete Trovões tem bastante pessoas que ainda não fizeram um estudo dos Sete Trovões. Nós temos vários estudos dos Sete Trovões. Os Sete Trovões são eventos que acontecem uma linha. E aquela frase ou aquele término vem de Apocalipse 10. Podemos ir lá para descobrir. Não vou fazer um estudo disso agora, mas explicar só um pouco. Apocalipse 10 talvez vocês saibam que é um capítulo que fala exclusivamente da história milerista. O capítulo 10 é insertado entre os eventos das Sete Trompetas. Vocês em capítulo 8 podem ver começando com o versículo 6 a Bíblia fala a história das Sete Trompetas. antes de anunciar a última trombeta capítulo 9 acaba com a trombeta número 6. Então esse número sete aqui poderiam ser também as trombetas. até aqui isso tudo é capítulo 8 capítulo 9 deveria haver deveria ser explicado a Sete Trombeta no capítulo sete desculpa no capítulo 10 mas a Bíblia agora coloca aqui antes de falar da Sétima Trombeta coloca o capítulo 10 para somente no capítulo 11 continuar com a Sétima Trombeta esses são os capítulos aqui esses são as trombetas e isto é aqui a história milerista ou milerita então nessa história do capítulo 10 podemos ler o seguinte somente vamos ler os primeiros versículos e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo Helena White comenta vocês sabem que isso é Jesus Jesus Cristo e tinha na mão o livro aberto o livrinho aberto e pós o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou com grande voz como quando brama o leão e havendo clamado os sete trovões fizeram soar as suas vozes então aqui aparecem os sete trovões e tem um comentário de Helena White lembra-me a página em português é desculpa temos aqui nove sete um não faz falta que temos aqui na página é isso mesmo aqui é o primeiro texto na página sessenta e três a luz especial dada a João que foi expressa no sete trovões era uma delineação de eventos que transpiram suas mensagens do primeiro e segundo anjos não foi melhor para o povo saber essas coisas pois sua fé deve necessariamente ser testada na ordem de Deus as mais maravilhosas e avançadas verdades seriam proclamadas então aqui ela explica uma coisa que parece simples a luz especial dada a João que foi expressa no sete trovões era uma delineação de eventos que transpiram sobre as mensagens do primeiro e segundo anjos então dessa forma se isso seriam aqui os sete trovões poderíamos compreender que os sete trovões não é outra coisa que a história do primeiro e segundo anjo mas são eventos nós poderíamos entrar e estudar em detalhe qual foi o primeiro trovão trovões qual foi o sexto sete, etc somente para deixar a ideia aqui compreendemos que o primeiro trovão foi 1798 e o último foi 22 de outubro 44 somente para uma ideia de que os trovões estão falando mas em continuação dos nossos estudos nos anos passados descobrimos que os sete trovões é não somente isso aqui mas há histórias paralelas disso também são sete trovões vocês encontram sete trovões na história dos últimos sete reis de Judá vocês encontram sete trovões na história dos últimos sete reis de Medo-Pérsia etc tem assim é um conceito uma estrutura de eventos e esses eventos marcam acontecimentos e esses acontecimentos você pode encontrar em outras histórias e aqui nessa manhã queremos descobrir os sete trovões na história do Samuel Snow do Samuel Snow Samuel Sheffield Snow foi um pioneiro bastante jovem no momento que ele entrou no movimento milerita e ele trouxe o que nós conhecemos como clamor da meia noite então queremos descobrir isso o que significa o clamor da meia noite e como aconteceu isso porque o que estamos dizendo que isso aconteceu na lógica na estrutura dos sete trovões isso é que vamos ver agora aqui nessas páginas mas antes disso antes de entrar na história desse jovem desse pioneiro vamos ler um resumo mais ou menos do que aconteceu o resumo que dá o espírito de profecia no grande conflito começamos aqui no texto da página 399.1 argumentos aduzidos dos símbolos do antigo testamento apontavam também para o tono como o tempo em que deveria ocorrer o acontecimento representado pela purificação do santuário isto se tornou muito claro ao dar-se atenção à maneira porque os símbolos relativos ao primeiro advento de Cristo se haviam cumprido ela fala aqui que os mileritas compreenderam uma lógica um assunto simples eles compreenderam que o antigo testamento tinha símbolos e aqui os símbolos apontavam a que? apontavam a vinda de Jesus mas essa vinda de Jesus mas esses símbolos se encontram nas festas dos judeus ok? ele vai clarificar isso agora mesmo então temos aqui símbolos no antigo testamento e aqueles símbolos apontam a vinda de Jesus segundo párrafo a morte primeiro a morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo a primeira coisa Páscoa morte de Cristo diz Paulo Cristo Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós o molho das primícias que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor simbolizava o inglês fala foram típicos da ressurreição de Cristo segunda segundo símbolo que ele menciona aqui primícias ressurreição ok esse conceito acho que é simples e muito claro não compreendemos isso dessa maneira a Páscoa foi um evento que cada ano se repetia no calendário judeu mas esse evento também foi um tipo 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 do antitipo ou esse tipo também foi um tipo desse antitipo aqui isso não significa que a Páscoa não foi menos importante ou foi menos significativo talvez menos significativo sim mas não é uma coisa com menos efeito estes eventos aqui foram importantes para limpar o pecado ok eram completos eram não meramente uma uma coisa de menor grado mas isso aqui Helena White acho que fala assim como isso foram sombras sombras disso aqui mas isso foi completo como isso também foi completo esse conceito aqui foi descoberto pelos mileritas continuamos semelhante ao molho que era agitado na metade do segundo párrafo constituído pelos primeiros graus amadurecidos que se colhiam antes da ceifa Cristo é as primícias da ceifa imortal de rescatados que por ocasião de a ressurreição futura serão escolhidos auxileiros de Deus terceiro párrafo aqueles símbolos aqueles tipos se cumpriram não somente quando ao acontecimento mas também quanto ao tempo isso aqui somente estamos falando do acontecimento acontecimento da Páscoa acontecimento das primícias tem seu cumprimento mas não somente isso também o elemento do tempo importante aqui no dia 14 do primeiro mês judaico no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascal havia sido morto Cristo tendo comido a Páscoa como discípulos instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo naquela mesma noite ele foi tomado por mãos limpias para ser crucificado e morto e como antitipo dos molhos que eram agitados nosso Senhor ressurgiu dentro dentre os mortos ao terceiro dia como as premissas do que dorme exemplo de todos os ressuscitados justos etc então aqui Helena White destaca que o elemento do tempo também a data também foi cumprida cumprida o que foi no mesmo dia no mesmo 14 do primeiro mês quando sempre foi feita a Páscoa Cristo morreu no mesmo 14 do primeiro mês e assim com todos os outros outros eventos também último párrafo de igual maneira os tipos que referem ao segundo advento devem cumprir o tempo designado no culto simbólico no cerimonial mosaico a purificação do santuário ou ao grande dia de expiação ocorreria no décimo dia do sétimo mês judaico dia em que o sumo sardote tendo feito expiação por todo o Israel e assim removido seus pecados do santuário saia e abençoava o povo então agora Helena White ela não dá todos os detalhes disso mas ela fala que também essa festa aqui dia da expiação também deveria ter seu cumprimento porque essas são festas e o calendário judeu tem sete festas então como pode ser que as primeiras festas da primavera foram cumpridas mas as outras festas do outono ainda não por essa lógica os milheiristas dizeram que as festas do outono também tem seu antitipo aqui como essas festas são típicas tem seu antitipo as outras festas do outono também devem ser típicas e precisam do seu antitipo e por isso que eles descobriram as datas exactas da vinda do senhor estes se cumpriram aqui na primeira vinda as festas da primavera e as festas do outono então tem que se cumprir na segunda vinda isso é a lógica de Miller e vamos ler isto agora aqui na carta de Miller a Reims essa carta que começa no final da página 63 foi escrita no ano 1843 em maio fala assim Irmão Reims minha saúde é melhorando como meus pais diriam tenho agora apenas 22 furúnculos deste tamanho de uma uva até uma noz no meu ombro lado costas e braços estou verdadeiramente afligido como Jó e tenho muitos consoladores só que eles não vêm me ver como os de Jó e seus argumentos não são tão racionais era um homem interessante aquele Miller tem o seu sentido de humor também interessante incorporar aqui esse detalhe como ele descreve as circunstâncias quero ver o irmão Bliss espero que ele esteja certo sobre a terminação dos períodos mas eu acho que ele não está eu lhes direi porque se vocês examinaram encontrarão todas as cerimônias e tipos da lei que eram observadas no primeiro mês ou no equinócio vernal tiveram seu cumprimento no primeiro advento e sofrimento de Cristo mas todas as festas e cerimônias no sétimo mês ou equinócio de outono se podem ter só podem ter sua realização em seu segundo advento isso é que acabamos de dizer embora esses cálculos indicassem a época em que o segundo advento ocorreria a data exata foi determinada pois não agora isto já não é isto já não é Miller isto é um comentário isto é um comentário do do professor Danstick seu livro sobre o movimento desenvolvimento da obra missioneira dos milleritas antes disso simplesmente o que Miller fala aqui o que dizemos tipos temos as festas sete festas no calendário judeu as primeiras foram cumpridas em primavera as outras não tinham cumprimento então ele conclui que tem que ser concluídas na segunda vinda porque as primeiras todas foram cumpridas na primeira vinda de Jesus isso que explica aqui o Danstick vamos ler só um pouco disso embora esses cálculos indicassem a época em que o segundo advento ocorreria a data exata foi determinada por não através do argumento topológico que tinha sido exposto por Miller mais de um ano antes Milatino mostrado que as festas judaicas eram tipos que deveriam ser cumpridas por Cristo tanto no seu primeiro e segundo advento de acordo com os novos tipos vernais que tinham sido cumpridas no primeiro advento foram a Páscoa já vimos isso a oferta das primícias da colheita da manhã já vimos isso também e terceiro a festa a festa das semanas visto como o aniversário da descida do Senhor no monte Sinaí ao dar a lei com seu antitipo na descida do Espírito Santo no Pentecostes então essa é a terceira festa das semanas símbolo de Pentecostes ainda parte da história da primeira vinda de Jesus ok isso foi o que eles ensinaram então isso significava isso não é aqui a sétima festa isso significava que aqui temos ainda festas mas sem cumprimento sem cumprimento na história para os milleristas eles falaram essas coisas ainda tem que acontecer quando se isso for na primeira vinda isso tem que ser na segunda vinda isso foi argumento lógica de Guilherme Miller ele descobriu isso o que acontece é que essa lógica iria servir para descobrir a data exacta da vinda de Jesus ao lugar santíssimo mas não foi Miller que descobriu aqueles detalhes mas foi o Samuel Snow que a base dessa lógica continuou estudando e descobriu 22 de outubro então o que temos aqui o que eu compreendo é o primeiro trovão da história o primeiro trovão é a lógica de Miller e a lógica de Miller se fazemos a aplicação para nós para nosso tempo a lógica de Miller é o início do movimento Millerista o início e o início marca-se por tempo do fim ou seja a lógica de Miller foi colocada no início um símbolo do tempo do fim porque sua mensagem inicia ou declara que eles chegaram ao tempo do fim nessa geração então a primeira mensagem a lógica de Miller símbolo para o primeiro trovão na história do Snow e colocamos Miller aqui porque Snow vai usar essa lógica para elaborar isso é muito importante importante quando fazemos aplicações para nosso tempo ok segundo passo segundo trovão a carta pessoal de Snow a Sadat é um companheiro um irmão nesse tempo e Snow escreve para ele abaixo na página 64 querido irmão Sadat desejo apresentar alguns pensamentos para a consideração cuidadosa dos queridos irmãos da fé do advento é um pouco em que eu difiro de muitos deles e este a terminação dos períodos proféticos faço isso não porque busco controvérsia longo disto não haja contenda entre nós porque nós somos irmãos tampouco procuro desencorajar aqueles que com ardente desejo estão procurando o aparecimento de nosso abençoado mestre dentro do atual ano judaico de 1053 nem tenho ainda desejo de pôr o glorioso dia mais distante toda a minha alma expira a oração vinde Senhor Jesus e venha depressa mas o Senhor me mostrou eu acho que devemos esperar e sofrer um pouco mais ele escreve isso isso é que vamos descobrir o segundo trovão segundo não 16 de fevereiro de 1844 como vocês ouviram ele fala que estamos dentro do ano 43 hebraico mas para os mineristas no calendário gregoriano já começou já era no ano 44 e agora ele começa a explicar e dar a sua lógica todos nós acreditamos que a grande semana deve ser cumprida que os 6 mil anos que foram tipificados pelos 6 dias de criação devem ser completados e então virá o sétimo milênio o sábado glorioso de repouso que permanece para o povo de Deus como este longo período quando o ion ou a idade deste mundo atual começou no outono em prova disto eu ofereço algumas considerações etc etc então são são vários pontos que ele coloca aqui somente gostaria que vocês vejam que ele coloca uma série de pontos para chegar a uma conclusão ao final desse párrafo e ele coloca aqui a lógica dos 6 mil anos e o sétimo milênio na página seguinte 65 ao final ele diz vamos só ler a última frase sem precisar de compreender essa lógica aqui e de tudo o que eu ainda pude descobrir na cronologia do mundo esses anos esses 6 mil anos estarão completos no outono de 1054 o primeiro ponto que ele coloca aqui desde o que eu estou estudando começando com a lógica dos 6 mil anos tem que concluir que Cristo não vai vir em 43 mas tem que vir no outono em 44 segundo ponto seguinte párrafo os sete tempos de Moisés em Levítico 26 totalizam 2.520 anos completos eles começaram com o rompimento do poder de Judá no cativeiro de Manassés 667 antes de Cristo este é o tempo que sempre foi dado como a data ou o seu começo mas houve um erro ao supor que terminasse em 43 como mostrei agora então ele vai mostrar porque ele acha que não pode não pode acabar aquele tempo profético em 43 e isso somente para a última frase de novo ligar uma conclusão vamos saltar o fim do párrafo isto prolongará necessariamente o período dos 2.520 anos até o outono de 1054 segundo argumento aqui e todos os argumentos vão chegar à conclusão que Cristo tem que vir outono em 1054 terceiro argumento desse párrafo os 2300 dias de 8 começaram com 70 semanas em 457 antes de Cristo mas eles não começaram com o primeiro dia daquele ano então ele coloca aqui novamente uma lógica e vamos saltar ao final desse párrafo na página seguinte então adiciona essa data esses 1817 anos e nós vemos que nos traz ao outono de 1844 o último párrafo com respeito aos 1290 e 1335 dias e 12 eles devem naturalmente começar junto este último que termina com os 2300 e 1254 e porque há uma diferença de somente 45 anos entre os dois períodos os 1290 dias não poderiam ter terminado em fevereiro 1798 porque 46 passaram desde aquela época os períodos devem ter começado em 509 os 1290 dias que terminaram terminam em 1799 como começo da carreira de Napoleão da sangue conquista 1335 dias terminando no outono de 1844 então ele coloca a lógica de 1290 e os 1335 dias como outro argumento para concluir que todos esses cinco períodos apontam ajudam para compreender que Cristo tem que vir no outono quando ele escreveu isso todo mundo adventista acreditava que Cristo ainda iria vir dentro do ano 43 ou seja até abril ele tinha que vir mas ele fala antes disso que não poderia ser aquele último párrafo vocês viram que ele faz um erro ele muda uma data de 508 e ele diz não pode ser isso tem que ser 509 isso não é correto somente para que vocês vejam isso não toda a lógica dele é correta aqui ele mete um erro 509 não é uma data que coloca se nessa linha aqui fala bem que tem que ser 508 mas ele troca essa data e ele descobre outro evento deveria terminar em 1798 mas ele fala de 1799 não todos os argumentos são bons ou são corretos mas a conclusão sim a conclusão final é correta isso é importante ver porque ao começo mesmo entender uma verdade ele usa argumentos não muito sólidos então temos aqui o início de um processo igual como Miller o início de um processo que tem que ser refinado por um período por certos eventos descobrir mais detalhes e isso é o que acontece nessa linha ok terceiro trovão a publicação no Edwin Herald isso foi aqui tem um erro 3 de abril terceiro dia do 4 mês 44 isso foi a carta Sadat isso foi na publicação ele que escreve aqui não é ele isso é irmão Himes acho que escreveu o seguinte artigo ele dá uma introdução ao artigo o seguinte artigo publicado previamente no Midnight Cry escrito pelo irmão Snow nós agora republicamos não podemos encontrar nenhum período para a terminação dos tempos proféticos mas o ano judeu de 1943 ou seja estando ainda no ano judaico 43 os mileristas defendem essa data o Himes fala não não tem outra data além disso contando contando a partir das datas em que os melhores cronologistas colocaram seu comenso os seis mil anos não podem ser mostrados para exigir qualquer tempo adicional para a sua realização o cativeiro de manassés no qual começamos as sete vezes 2.520 anos é colocado por cronologistas no período juliano 404 mil 37 a partir deste ponto 2.520 anos nos levam até o ano deste período que começou em primeiro de janeiro de 1844 mas não há nada para mostrar o tempo no ano do cativeiro de manassés o sétimo ano de Artaxerxes a partir do qual datamos de 2300 dias começou de acordo com o Dr. Hales 458 antes de Cristo e terminou 457 sendo fixado para o ano 4256 do período juliano então eu não não precisamos compreender bem toda a lógica somente eu queria que vocês vejam a lógica dos milheiristas antes ok nessa altura eles tinham pontos eles tinham cronologia tinham história para defender o seu ponto mas se você tomaria tempo para ver bem aqueles argumentos não foram muito fortes mas parece muito muito bem parece forte o cronologista e tem as datas dos anos e ele prova o que Samuel Snow está dizendo que isso é errado ele prova ele tem argumentos tem argumentos que para eles foram fortes mas o Samuel Snow vai romper vai destruir aquela lógica para demonstrar que Cristo não pode ver aqui ele iria ver aqui em outubro desse ano e não em abril ok isso é o que acontece aqui mas Hales ele agora está defendendo o Heims acho está defendendo aquela lógica que eles ainda tiveram na altura do início do ano 44 concluímos então 2.300 anos a partir deste ponto entende-se apenas o ano desse período 6.556 que terminou o 1º de janeiro de 1044 nosso irmão falando do irmão Snow comentou um erro de humano em sua referência ao Heims então esse erro de humano na verdade era 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 correto não? era a solução do seu problema mas eles não acharam isso não viram isso ainda e pode ter sido enganado pelo diagrama do irmão Heims publicado Watchman's Last Cry no qual o mesmo erro foi cometido além disso os 2.300 dias não foram mostrados para começar depois de 508 isso sim é correto isso sim é correto aqui isso que eu estava dizendo aqui os 1.335 anos começaram em 508 portanto não podemos encontrar nenhum tempo além do ano judeu de 1843 e se há algum tempo além disso só podemos esperar pela visão pouco tempo essa cronologia pode variar do tempo indicado enquanto nós portanto inserir o artigo estamos em desacordo com as conclusões de nosso irmão mas mesmo assim eles publicam o artigo e a publicação do artigo que foi? que artigo eles publicaram? eles publicaram esse artigo aqui a carta dos Asadat essa carta que contém aquela lógica desses pontos eles vão publicar nesse ano isso significa que uma mensagem do Snow que nessa altura foi uma mensagem privada converteu-se em uma mensagem pública ok? agora todo mundo adventista poderia ler estudar a lógica do Snow mesmo que o Heims indique que o que vocês vão ler não é correto mas lejam interessante eu acho isso seguinte página 67 o 4 ponto ou o 4 troubões o primeiro desapontamento Espírito profecia o volume 4 253 Helena White fala por volta dessa época o fanatismo começou a aparecer alguns que professaram ser crentes celosos a mensagem rejeitaram a palavra de Deus como único guia infalível é aleijando ser líderes pelo Espírito entregaram-se ao controle de seus próprios sentimentos impressões e imaginações vocês tiveram ontem hoje uma classe ou classes com o irmão Pamenda bem diferente desse tipo de classe que eu estou dando aqui ele tem um propósito que eu também vejo compreendo muito importante em nosso movimento nós temos que separar disso aqui sentimentos impressões imaginações achamos em muitos casos que temos uma lógica sólida mas quando entramos nos detalhes e quando nos paramos para perguntar bem como funcionam as coisas descobrimos que não tudo o que nós achamos sólido realmente é pelo menos não em nossa cabeça temos conceitos que são misturados com isso que aqui também acontece sentimentos impressões imaginações nós precisamos liberar disso nós precisamos ter um fundamento bem sólido e a solidez desse fundamento não é simplesmente um texto de Lena White lá um diagrama lá é um estudo bem detalhado da palavra por esse assunto ele toma esse tempo para a todos nós ensinar como estudar verdadeiramente e como defender os pontos de convicção porque se vocês não tem isso aconteceria a mesma coisa como aconteceu e já aconteceu no nosso movimento já aconteceu o que aconteceu nesse tempo aqui o primeiro desapontamento havia alguns que manifestaram um zelo cego e intolerante denunciando todos os que não sancionavam seu curso suas ideias e atos fanáticos não receberam simpatia do grande corpo dos adventistas mas serviram para trazer reprovação sobre a causa da verdade o príncipe do mal estava perdendo seus súditos e a fim de trazer reprovação sobre a causa de Deus ele tentou enganar aqueles que professaram a fé para levá-los ao extremo então seus agentes estavam prontos para apoderar-se de cada erro cada fracasso cada ato impróprio e segurá-los diante dos povos do povo na mais exagerada luz para tornar os agentistas e sua fé odiosos assim quanto maior o número de pessoas que ele pudesse reunir para fazer uma profissão da fé do advento enquanto seu poder controlava seus corações maior era a vantagem que ele ganharia chamando a atenção deles como apresentantes de todo o corpo de crentes isso é que acontece agora no quarto passo temos o desapontamento o 19 de abril quando acabou o ano 1843 do calendário judeu e Cristo não vem e mesmo que tenha um pequeno grupo de pessoas que descobriram antes que Cristo não vai vir aqui a maioria como ele não vai descrever aqui foi enganado por Satanás para dar um testemunho completamente errado desse movimento e como eles tinham se aferrado com sentimentos com seu coração como ela diz aqui nesse evento o desapontamento iria causar um grande dano depois de acabar os sete pontos aqui vamos voltar para fazer o paralelo para o nosso tempo vamos descrever os eventos como compreendemos acontecendo o nosso movimento e agora vocês veem um subpunto fala nesse seguinte título snow no midnight cry e também fala aqui predição antes da meia-noite então isso é que agora acontece aqui aquele texto compreendemos como a predição antes da meia-noite que aconteceu na história milheirista pelo meio do irmão snow agora isso foi no segundo de maio foi pouco depois do desapontamento e que é isso isso é uma vez mais uma vez é um artigo na revista de midnight cry do samuel snow vamos ler aquele texto queridos irmãos da fé do advento esse documento que eu agora vos apresento traz as marcas de ser genuíno se assim for isso prova conclusivamente que nosso senhor foi crucificado no meio da última semana da setenta é parte de que profecia setenta semanas que foram parte de que profecia dois mil e dezentos anos então agora ele volta para onde ele volta aqui a miller porque miller colocou essa lógica para defender o fim dos dois mil e trezentos dias então ele volta agora para explicar detalhes aqui e clarificar os assuntos dessa profecia então o que acontece aqui na presença de meia noite é voltar ao fundamento da mensagem e corrigir alguma coisa crucificado no meio da última semana da setenta é datada no décimo sétimo ano do reinado somente de Tiberio César então aqui ele coloca toda uma lógica não tampouco quero entrar em toda essa lógica mas poderemos ver o seu resumo seguinte párrafo então vamos resumir o argumento o ministério de João começou na última parte de 26 depois de Cristo e terminou com o torno de 22 desculpa 27 depois de Cristo aqui começou a semana da confirmação da aliança isto é o estabelecimento do evangelho com o sistema divino pelas obras poderosas de Cristo 3 anos e meio a partir desse ponto nos leva a primavera de 31 depois de Cristo quando nosso Senhor foi crucificado no meio de no meio da semana 3 anos e meio a mais a última metade da semana durante a qual a palavra ou aliança foi confirmada por aqueles que ouviram o Senhor nos leva até o tono de 34 depois de Cristo quando Paulo a última das testemunhas foi convertida e qualificada para testemunhar a grande verdade fundamental da ressurreição de Cristo assim foi estabelecido o evangelho ou aliança confirmada 34 depois de Cristo então o que ele diz simplesmente que ele prova aqui que as 70 semanas terminariam no ano 34 e Cristo como foi crucificado em outono isso também tem que ser outono já ouvimos esse argumento do outono aqui ele aqui concluiu outono 44 mas a lógica dele foi não assim bem exata e não todos os argumentos foram bons um pouco tempo depois alguns meses depois ele elabora esse tema essa lógica e ele descobre esse ponto aqui bem preciso ele pode colocar a profecia dos 2.300 anos e aquelas das primeiras 70 semanas no outono isso é o que está fazendo ele aqui então a conclusão disso é acredito que este argumento se baseia em premissas corretas e ser perfeitamente correto qual é então a conclusão deve certamente ser isto que como as 70 semanas terminaram no outono de 34 antes de cristo a parte remanescente dos 2.300 dias 1810 anos sendo adicionando adicionado traz nós ao outono de 1844 e onde estavam eles eles estavam quando ele escreveu aqui ele escreveu isso em 2 de maio então eles estavam antes ainda do outono eles estavam por aqui ok agora ele na verdade isso é conhecido para nós não é para o atentista isto é bem conhecido o que nós estamos fazendo agora é encontrar que esse descobrimento dele tem o seu momento importante em uma lógica de eventos ele descobre isso aqui em um ponto importante da história milheirista e ele ele faz uma coisa que nos interessa muito porque ele não corrige o erro de Miller ele elabora sobre a ideia de Miller a conclusão de Miller é uma elaboração ele perfecciona o seu mensagem ok isso não é correto aqui porque não marcamos isso como um trovão marcamos isso aqui a predicção antes da meia-noite e vamos ver porque chamamos isso de predicção antes da meia-noite e podemos ler novamente aqui um comentário esse comentário é novamente de Damsigt alguém deve ter aquele livro aqui para aqueles que não conhecem depois de alguns meses final da página 67 depois de alguns meses aposto o primeiro por esse apontamento uma definição de tempo exposta após não despertou a atenção de muitos mileritas já em fevereiro de 1054 com base no fato de que a 69 semana terminou no outono de 27 depois de Cristo ele considerou que o segundo advento correria no outono de 1054 em maio de 1054 no calculou o fim dos 2300 dias no outono de 44 isso estamos falando aqui no maio ele faz isso por causa no em maio por causa de sua opinião que a crucifixão ocorreu em meados da semana 70 na primavera de 31 depois de Cristo e de que a semana 70 terminou no outono de 34 depois de Cristo foi em agosto e isso vem depois de 44 que o Senhor publicou um período periódico ou true midnight cry para o propósito especificar de programar essa mensagem ok acho que é só isso que precisamos ver isso aqui e continuamos na seguinte página 69 para dar final aqui aos eventos ponto 5 meia noite no tabernáculo do Boston agora já quase todos de nós conhecemos aquele evento normalmente nós estamos familiarizados com o clamor de meia noite aqui o 15 de agosto o evento em Exeter pero aqui tinha também um evento em Boston que é o que chamamos meia noite ou MN o 21 de julho vamos a ler o que diz Helena White e tardando-se o esposo toscanejaram todas e adomeceram mas a meia noite ouviu-se um clamor aí vem o esposo sai-lhe ao encontro quando todos aqueles virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas no verão de 1054 período de tempo intermediário em inglês é melhor expressado ele na verdade fala midway na metade do caminho na metade do caminho em verão de 1054 na metade do caminho entre a época em que a princípio se supusera devesse terminar os 2300 dias e o tono do mesmo ano até onde segundo mais tarde se descobriu deveria ele chegar a mensagem foi proclamada nos próprios termos das escrituras aí vem o esposo o que ele quer dizer aqui é o seguinte e vamos acabar com isso já correu uma hora o que ele quer dizer com isso é o seguinte entre dois pontos primeiro ponto quando a primeira vez eles acharam que acabaria nos 2300 dias isso foi 18 de abril e o segundo ponto que eles acharam e acertaram a vinda de Jesus 21 22 de outubro na metade verdadeiramente na metade desse tempo ocorreu o clamor da meia noite aqui temos se lembra bem 95 dias até o 21 de julho e aqui temos 95 dias 93 ok obrigado então ela fala desse evento no meio caminho na metade do caminho do caminho de aqui até a cá na metade desse caminho ocorreu aquele clamor e isso não foi em Exeter isso foi em Boston esse evento é o que temos aqui como o quinto trovão e vamos continuar com isso na seguinte hora vamos convidar para fechar com oração querido senhor agradecemos aqui estamos depois mais de 150 anos desses eventos tempo tempo que é um tempo paralelo àquele estamos redescobrindo nossa própria história estamos querendo compreender o que significa isso para nós porque tu falaste que aquela história se repetirá ao pé da letra querido pai ajude nos a compreender o significado desses detalhes por isso meramente um estudo talvez poderíamos chamar histórico mas queremos chegar a compreender o que significa isso para nós senhor e não somente enquanto há eventos mas enquanto há um significado para nosso coração coração para tomar medidas decisões em nossas vidas que tu precisas que nós tomamos te agradecemos por essas informações por esses estudos por esses textos que temos pelo nome de Jesus Amém